Isso aqui é um convite à leitura. Eu sei que bostonarentos não gostam, não sabem, nem querem entender de todos os assuntos. Eles simplesmente decidem o que presta e o que não presta. Mas valia a pena ler, apesar de que tem palavras um pouco mais diferentes. Eles vão ter preguiça de ir até o dicionário, mesmo que seja um dicionário digital, na sua mão, no telefone celular. Mas é um texto fantástico esse aqui, tá? Enquanto eu assisti burros bostonarentos, vai existir esse tipo de gente aqui, ó. Que concreta, até para o do seu inimigo, que concreta um poço de água. Eu cumulo.